Oi meus amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu Sidney e de volta aqui no canal nesse dia lindo e maravilhoso de sol brilhando, muita chuva, muita gente desabrigada, mas graças a Deus o sol está levantando. Então, nesse dia de sábado, passei para dar um bom dia e vou mostrar aqui para vocês uma frutinha maravilhosa que eu vou fazer aqui um negocinho bem topo para lanchar. Ginipapo, quem gosta de ginipapo? Ganhei dois ginipapos aqui gente, vou mostrar já já para vocês o que é que eu vou fazer com ele, tá bom? Esse negocinho de ginipapo, um lanchinho. Olha amores do meu coração, minha saladinha de feijão branco, olha só, não filmei passo a passo para vocês verem, mas está uma delícia, aqui tem, a gente tem que fazer de tudo para as crianças comerem verdura, né meus amores? Então, olha só, aqui tem beterraba, repolho e cenoura, tomate, cebola, pimentão, bacon, calabresa, ovos cozidos, então aqui ó, nossa saladinha de feijão para comermos com arroz branco, certo meus amores? Não precisa de mais carne só, se for uma pessoa que gosta muito de comer carne, né? Mas, vamos lá, que tal a gente? Olha que feijão bem colorido, olha que feijão coloridozinho, quem já comeu feijão feito desse jeito, do jeito de uma saladinha? Fala para mim, olha, eu fecho para vocês aí direitinho, vou almoçar agora, e aqui ficou o nosso almoço, tá bom? Olha que delícia, um suquinho, é assim as bolinhas, tá vendo aí vocês passam no açúcar se vocês quiserem, eu fiz grandinho, mas tem gente que faz bem miudinho, gente, principalmente para vender, é assim que fica, tá bom meus amores? É assim ó, é uma delícia, não tem segredo, não tem nada, não precisa pôr água e não precisa, não gosta nada, só é dois ingredientes, açúcar e genipaco, acabou, mais nada. Então, aqui está o nosso docinho, olha lá gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom meus amores? Tchau, fica com Deus!